Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus pra dar Oh, 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 oh Dizendo, filho Espere um pouco Pois agora eu vou falar Eu não Te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso Mais alto que você E o meu caminho É maior que o teu Então levante A cabeça E volte a projetar O não risque nada O não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar O quem começou A boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca houve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus O não falha O não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois eles Ela por sua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus Completar Esta linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou A boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca houve e não haverá Ah, 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 ah